Chegamos à nossa terceira visita aqui no bairro Puto Velho. Como vocês puderam perceber, essa região aqui tem um potencial turístico muito grande. Nós conhecemos ali o complexo, que é o Parque Ambiental Encontro dos Rios. Em seguida, nós tivemos o privilégio de conversar com as artesãs do polo cerâmico da cidade. E agora a gente veio fazer a nossa terceira parada, que é para apreciar um pouco da gastronomia regional aqui da nossa cidade. E é claro que a gente veio visitar aqui no Puto Velho um dos restaurantes mais antigos da região, que é o Pesqueirinho, tá? Que na verdade ele funciona desde o ano de 1972. E a gente veio fazer essa parada para aproveitar, degustar um pouco dos pratos. E além disso, de mostrar para vocês qual é a importância e o quanto é gostoso visitar esse local. A gente está aqui já com o cardápio em mãos e a gente teve a oportunidade de conversar com o chefe, tá? Que nos deu algumas sugestões. Tem várias opções, inclusive de especiarias que são pescadas aqui no rio, tá? O rio que banha aqui, o restaurante Pesqueirinho, é o rio Puti. E a gente vai pedir um peixe aqui da região. Mas para além disso, o restaurante oferece também camarão, ele oferece também manjubinha, que é uma delícia super crocante. E as refeições daqui, ela vem com vários acompanhamentos e guarnições. Oferece também entradas como casquinha de caranguejo, caldinho de peixe, piaba frita, queijo à milanesa, filé de pescada ao molho de camarão. Ou seja, para quem vem com os amigos e geralmente um tem um gosto variado, ah, eu quero provar de repente um camarão, ah, eu quero provar de repente um peixe ou uma batata frita, esse é o local ideal, pois é super diversificado e oferece possibilidade para todos os gostos. Então, daqui a pouco eu vou trazer o chefe para conversar comigo, para falar um pouco dos pratos que ele desenvolve aqui no restaurante. E a gente, claro, vai aproveitar e falar um pouco da nossa experiência aqui no Pesqueirinho. O nosso prato principal, ele acabou de chegar na mesa, que é uma peixada de surubim, acompanhada com várias guarnições. E para fazer essa refeição, a gente também aproveitou a oportunidade para conversar com o Rafael, que é o proprietário e responsável pelo restaurante Pesqueirinho. Prazer, Rafael. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao Descubra o Nordeste. Como eu havia compartilhado com vocês, o Rafael é o idealizador e a gente tem algumas perguntas aqui para ele falar a respeito do restaurante. Rafael, na tua opinião, qual é a importância do restaurante Pesqueirinho aqui para a nossa região e para a cidade de Terezinha? Bom, hoje o restaurante Pesqueirinho é um dos restaurantes mais tradicionais da nossa querida capital, Terezinha. E hoje o Pesqueirinho faz parte dessa história. É um produto turístico, que a gente pode dizer, um produto turístico gastronômico, que faz parte de Terezinha, do Piauí, do Brasil. Aqui já passou várias pessoas, vários artistas, milhares de pessoas, autoridades. Mas quem vem para Terezinha tem que passar no Pesqueirinho, por conta que o Pesqueirinho é um ponto turístico de Terezinha. O Pesqueirinho fica onde nasceu Terezinha e, por incrível que pareça, a página do Descubri no Nordeste veio no lugar ideal. Quando passou pelo Piauí, passou no lugar certo, que é o Pesqueirinho. Logo porque o Pesqueirinho tudo aqui é regional. É um restaurante que surgiu em 1972, tem 51 anos de tradição. É passado de geração em geração. Eu já sou a terceira geração do Pesqueirinho. Então, isso tudo faz com que o Pesqueirinho não pare no tempo. O Pesqueirinho é um restaurante que a cada dia está se modernizando, mas sempre mantendo a tradição que ele sempre teve. Esse ambiente aberto, com contato com a natureza. Alguns peixes do nosso cardápio são peixes pescados em nossos rios. Terezinha é abraçada por dois rios. Nada melhor do que a gente aproveitar esses rios para fazer também uma gastronomia. Aproveitar a flora e a fauna para a gente fazer as nossas iguarias. Então, nossos pratos são pratos que dão explosão de sabores. Então, o Pesqueirinho é isso. O Pesqueirinho é tradição. O Pesqueirinho é especialidade em peixe. O Pesqueirinho é um lugar certo para você vir, conhecer e aproveitar. E como o Rafael disse, alguns peixes dos pratos principais que são disponíveis aqui no cardápio do restaurante Pesqueirinho, eles são pescados aqui no Rio da Região. O nosso prato, inclusive, que é o peixe surubim, ele é um peixe que é pescado aqui no Rio Puti. Isso, justamente. Tanto no Rio Puti como no Rio Parnaíbe. É um peixe que é tradicional aqui na nossa região. Um peixe pescado por pescadores aqui também da região. Então, a gente faz essa rede de sustentabilidade. Quando aparece o peixe, a gente está aqui como comprador para comprar dos pescadores viverinhos. E como o Rafael disse, o que eu acho mais interessante na visita do restaurante Pesqueirinho, para além do sabor, é o potencial histórico dessa região. Como ele compartilhou, o bairro onde o Pesqueirinho se encontra é um dos bairros mais antigos e tradicionais da cidade. Então, aqui, quando você visita o Pesqueirinho, você consegue desfrutar de uma experiência gastronômica. Você consegue desfrutar de um ambiente de lazer, bem arborizado, ótimo para trazer a família, os amigos para curtir sozinho. E também para conhecer um pouco da história do desenvolvimento da criação da nossa cidade, de Terezinha. Justamente. Logo porque Terezinha surgiu a partir daqui. A partir daqui. A partir do bairro Putvelho. Então, a gente vai agora aproveitar um pouco da refeição, né? Afinal de contas, a gente veio para isso. O Descubro Nordeste agradece a oportunidade de conversar com o proprietário. Então, vou deixar a oportunidade aqui para o Rafael convidar os teresinenses, espialienses, para virem conhecer o Pesqueirinho e desfrutar aqui dessa experiência. Justamente. Então, você que ainda não conhece o Pesqueirinho, você também, que já é cliente do Pesqueirinho, de onde você estiver assistindo esse vídeo, vem para o Pesqueirinho. A gente funciona todos os dias da semana, de 10 horas da manhã às 7 horas da noite, 7, 8 horas da noite. Aos finais de semana, a gente tem o pôr do sol com o saxofone. Eu já tive a oportunidade de assistir. O pôr do sol aqui é indescritível. Então, você que está em casa, você está convidado a participar desse evento, dessa culinária, dessa gastronomia, que você vai gostar demais. Então, como eu havia compartilhado com vocês agora há pouco, a gente vai aproveitar para provar essa delícia aqui dessa peixada de surubim. Mas eu não podia também deixar de falar para vocês que a gente vai acompanhar a nossa refeição com essa bebida aqui, que é o nosso ouro piauiense, a nossa cajuína cristalina, patrimônio do Estado, que vai tornar a nossa experiência ainda mais diferenciada, tá? Olha, eu ouvi dizer que a gente pode aproveitar para tomar a cajuína com gotinhas de limão. Dizem que é saboroso, então eu vou provar essa novidade aqui. Depois eu compartilho com vocês o que eu achei. Mas então, como eu disse, nós temos o limãozinho, a nossa cajuína, o arroz em branco, o pirão, e essa peixada com ovos, batata. E vou começar a me servir, né, minha gente? Porque eu mereço. Vamos lá. Cajuína. Uma gotinha de limão. Gente, é novidade isso aqui. Eu sei que para os teresinenses pode parecer um pouco estranho. Para mim também. Mas vai que não é, né? Vamos ver. Eu gostei. Como eu sou do diferentão, assim, eu gosto de provar coisas diferentes, um pouco fora do convencional. Eu achei gostoso, achei interessante. Não diria que provaria sempre assim. Mas eu acho que vez ou outra dá para experimentar. Vale a pena, tá? Provar. O momento de provar a peixada, tá? Muito gostosa. Deliciosa. Super bem temperada. E equilibra super bem aqui com as verduras, o ovo cozido, com as verdurinhas. Deixa-se um toque super especial. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto